Fala galera, beleza? Aqui o DDT que sejam muito bem vindos a mais um vídeo E galera estamos aqui novamente no esconde esconde galera, isso mesmo galera No último vídeo que eu postei de esconde esconde o pessoal gostou demais galera Então estamos de revolta aqui no esconde esconde galera E se vocês gostarem, já deixa o seu like de começo do vídeo, beleza? Já se inscreve no canal e aparece um negócio na minha tela Opa, está carregando o mundo ainda mano, cadê? Eu vou ganhar um dinheirinho jogando foguetinho Eita, eu caí na água galera Eu não conheço esse mapa galera O mapa T-Last of Us Eu não conheço esse mapa já para começo de conversa e agora eu vou me esconder aonde? Onde tem lugar para nos esconder, vai? Cadê? 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 Será que dá dano? Nossa, tem um cara que se escondeu aqui horrível Ah, tem um cara aqui Que susto, pensei que ele era o procurador Pera aí galera Deixa eu aumentar aqui Opa Estou ouvindo os danos Te juro que eu vi um dano Quem é o procurador? Vitor Ademir Ele passou ali galera Ele passou ali mano Eita, eu caí E agora? Já era mano Será? Ah, tem como sair mano Que desespero que eu tenho Agora foi muito desesperado Galera, aqui é um péssimo lugar Mano, ele está ali Vai Só tenta fugir agora Tem como sair daqui não mano? Tem que pular velho Tem que pular Mas eu não vou conseguir pular não Pera aí Vai Nossa, ele não pula direito Vitor Ademir está ali mano Ele está ali galera Ele está ali mano Galera Olha aqui tem um Um lugar velho Para se esconder Eu nem tinha visto Beleza galera Beleza Vamos ficar aqui escondido mano Falta seis minutos Tem três procuradores galera Galera Já vai deixando seu like mano Porque é muito tenso de jogar Dá dor de barriga Mentira galera Beleza 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 Falta três Falta cinco Tem cinco escondidos Que são deles Galera 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 Do último vídeo que eu postei mano Eu vou ver aqui quantos likes teve galera Pera aí galera Eu vou ver quantos likes teve no último vídeo meu Calma aí Calma aí Calma aí E presta atenção no jogo também Pera aí Calma aí Não tá carregando galera Dezessete Dezessete likes teve no último vídeo galera Então Mano Opa Deixa eu ver se se Eita Eita Vitor Vitor Ó Os procuradores são Livia Cooke TW Yuri Shark BR E Vitor Ademir Beleza Dá uma olhadinha O Vitor O Vitor Ademir Tá ali galera Olha lá mano Tá muito escuro Me desculpem galera Mas tem que ficar assim galera É esconde esconde Não é mesmo Eu não sabia que tinha lugar pra se esconder Te juro que eu não sabia Te juro que eu não sabia Beleza Fica assim mano Pra olhar Opa que susto Pensei que o cara Tinha matado Só prestar atenção galera Cinco minutos ainda galera Vai galera Não precisa ganhar E o cara fica ali Olha Escondido Ou fica procurando pra cá mano Aí eu fico com mais medo Porque ele fica pertinho de mim Deixa eu ver pra cá Se ele tá por aqui Tá não Ah galera Tá tenso Tá tenso demais Agora eu tô voltando a postar vídeo online Esconde esconde Logo logo Vou fazer É Pega pega Eu pega pega Olha galera Nem tem pega pega Que eu acho É Escadona de look block Cubão de look block Eu vou trazer também Sky Wars Egg Wars E Beauty Battle Eu ainda não lançou aqui nesse servidor Mas eu vou procurar outro servidor Que eu já trouxe Pra mim gravar aqui pra vocês Que vocês gostaram muito Eu gravava Há muito tempo atrás Esses vídeos Mano Opa Dá uma olhada Tem ninguém Mano Eu vou ficar aqui galera Você acha que eu vou sair daqui? Vou nada Desculpa aí que eu vou ficar Só em um lugar só galera Porque É Sei lá Eu quero ganhar dessa vez Dessa vez Dessa vez eu quero ganhar pra vocês Beleza Vou ficar aqui escondidinho Mano São três Três procuradores ainda Temos Ué Ah Alguém saiu do mapa Saiu do servidor Os que estão se escondendo Rafael 91 Ai Eita Mas agora tem Quatro procuradores Garela Galera Alguém saiu do servidor Agora os sobreviventes Rafael 91 Kaique 0 98 E NFG DD Tanque Só eu Galera 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 Três procuradores Três escondidos Mano O negócio tá tenso Tem três minutos ainda O negócio demora demais Galera Quando der Um minuto Eu saio daqui Eu vou sair correndo Ou quando ficar alguns segundos Pra acabar Eu saio correndo Mano Tá muito tenso Velho Opa Parece que eu vi Uma movimentação ali Fica aqui dentro Escondido Porque Parece que os caras São ruins de procurar Mano Mais ou menos Né Que eles já acharam Um monte É Agora os Os que estão procurando É o Lipinho Gamer LOL E os outros dois Ah O Vitor No seu Vitor Não sei o que Saiu Três minutos Galera Três minutinhos Precisamos ganhar Precisamos ganhar Precisamos ganhar Dá uma olhada Beleza 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 Falta dois minutos Opa 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 Tem alguém ali Ele vinha com que TW Tá ali mano Fica aqui no shift Galera Ele não tá me vendo Ele não tá Me achando Peraí Peraí Calma Calma Ele passou aqui Do lado Nossa galera Ele foi embora Caramba Galera Ele veio aqui Do lado Mano Que isso Agora que eu não vou sair Mesmo O cara tá ali Mano E tem outro lá em cima Que é o Ai Não sei Peraí E vinha É Cake Dois Pertinho de mim Galera Tem dois ali Um aqui E outro ali em cima E tem outro ali em cima Mano Lipinho Gamer Quatro procuradores Galera Já era Galera Falta dois minutos De vídeo Oh Falta dois minutos Da rodada Caramba Mano Os caras Tão ali Não tão me achando Isso é Muito tenso Galera Acho que eles não sabem Que aqui tem uma passagemzinha Espero que eles não saibam Beleza Dois minutos Galera Dois minutinhos Faltando Beleza Galera Tá muito tenso Mano Já que eu não tô vendo Olha Ele tá ali em cima Galera Ele tá ali em cima É o Lipinho Tá passando ali Por cima De mim Mano Ele não tá me vendo Cara É Também tô no shift Um minuto Galera Um minuto Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Quando der Alguns segundos Eu saio Caramba Mano Dois escondidos Galera Eu consegui se esconder Muito bem Aqui é um bom lugar Só tá sobrando Rafael 91 E eu Mano Só tá faltando Nós dois Rafael também deve ter Se escondido Um lugar muito bom Mesmo Opa Peraí Eu vi alguém Aqui em cima Ah Só tem eu Galera Só tem eu Agora Mano Ixi galera Cinco Aqui tá Ah Tá quatro Procuradores E só eu Galera Só tem eu Agora Sobrando E faltou um minuto É galera Não vou sair nos últimos segundos Porque só tem eu Senão eles vão ganhar Beleza galera Vamos lá Vamos lá Bora ganhar Bora ganhar Aqui é um ótimo lugar O IP do servidor Talvez eu vou colocar Na descrição do vídeo Eu tô na versão 1.8 Opa Tem alguém ali Te juro que vi Alguém ali Galera Eu te juro que eu vi Alguém Caramba Mano Vai galera Falta pouco Falta 90 e poucos segundos 3, 2, 1 É agora Aí galera 99 segundos 98 Galera Desculpem Mas eu não vou sair Porque só tem eu sobrando Se não Tivesse mais alguma pessoa Eu sairia Pra mim Tá procurando Mas só tem eu Se eles me acharem Eu Perco de vez E eles ganham E eu preciso de dinheiro Pra poder comprar Caixas misteriosas Pro servidor Aí a gente consegue Abrir umas caixinhas Aqui no servidor Pra ganhar Um Capa Essas coisas Faltam alguns segundos Galera E ninguém me achou Mano Ninguém Ninguém Caramba Meu Deus do céu 60 60 segundos agora Faltando Mano A gente vai ganhar 3 procuradores 3 procuradores Lipinho Gamer LOL E Livia Cook Yuri Shark Que bem E aí Tá sobrando a gente O resto do pessoal Saiu do servidor Mano 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 Mas vamos ganhar Galera Desculpa que eu fiquei Só aqui dentro Porque Eu preciso ganhar Né galera Esconde 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 É assim Tem que ficar Escondido Até Acabar Eu quero ver Também Quanto que a gente Ganha Se a gente Ficar aqui Se a gente Ganhar Uma partida Eu preciso saber Quanto é que a gente Ganha De Coins Dinheiro Aqui no jogo Money 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 7 segundos galera 6 5 O cara Tá ali Mano Eu saí quase na hora Errada Mano Ganhei Galera No último segundo O cara passou por mim Ganhei Galera Eu ganhei mais 25 coelhinhos E 25 de XP Galera Nossa Galera Essa aí foi top Mano Essa aqui foi muito legal Essa partida Foi muito legal É muito engraçado O cara Eu ia sair na hora Errada Mano Aí o cara Não me viu Então Bora mais uma partida Aqui Do Esconde Esconde Galera Esconde Esconde Aqui Vamos entrar Nesse Ué Já foi reiniciado É galera Não vai dar pra gente Ir agora não É galera Então galera O vídeo vai ficando Por aqui Se vocês gostaram Já deixa seu like Não esqueça do favorito Comente E mano Esse esconde Esconde Foi muito engraçado Eu fiquei lá dentro E talvez Talvez eu grave um Sky Wars Hoje Talvez eu grave hoje Ou Egg Wars Galera Então Deixa seu like Só deixa seu like Galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e Fui E aí E aí Tchau e Tchau e